É, e não reconhecimento de sua, da resistência de suas reuniões. Família Vesta, que aí é a causa. Pelo judiciário, pelas leis, pelo direito de que não é. Um sorriso, um afago nos cabelos, e os gestos valerem mais do que mil. ...e não esse estado bonito de realidade que vocês estão fazendo aqui. Vocês, nós todos. ...mais uma vez o nosso estado, que coloca com a sua... ...mesmo a distância de pijamas velhos, tireros de pedro e cabelos emaranhados... ...e construir o amor. ...perderes e responsabilidades... E hoje aqui está sendo mostrado que a lei não está a favor de um, de dois, mas sim está mudando para todos. ...está sendo reconhecido para todo mundo. A gente sonhava há muito tempo, a gente vem falando, pô, a gente queria casar... ...e nunca conseguia nos cartórios, não conseguia. E graças a Deus, a gente conseguiu. Hoje a gente está aqui muito feliz, doido para chegar em casa e comemorar com os amigos. ...o que nós estamos, obrigada... ...porque nós estamos aqui. ... Obrigado.